Música O vírus do HIV, assim como hepatites e sífilis, é detectado através do teste rápido, disponível de graça em todas as unidades de saúde. Mesmo com a facilidade, a procura pelo exame ainda é baixa. O resultado disso é que muitos pacientes acabam tendo o diagnóstico tardio. A gente está entre os 10 municípios do estado com maior índice de casos. Isso significa também um bom trabalho. Nós estamos diagnosticando, a gente está notificando, mas é porque nós temos essa demanda. O SAI de Lajado tem atualmente 1.559 pacientes cadastrados, número que se refere às pessoas diagnosticadas na região e que em algum momento procuraram o serviço. Somente em Lajado são 880 casos. Todas as pessoas que não sabem que tem, tem as pessoas que sabem e não se tratam e as pessoas que se tratam em outros serviços. Então esse número com certeza é muito maior. O aumento de casos preocupa. Lajado está atrás apenas da Grande Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Uruguaiana. Um dado alarmante, né? A gente pode pensar que tem alguns municípios que ainda não implementaram de forma correta o teste rápido, que tenha uma testagem menor, mas esses casos existem, né? Então a gente tem que se preocupar, sim, é com fazer diagnóstico e iniciar o tratamento precocemente. Por essa situação, o SAI do município vai passar a oferecer nos próximos meses a PrEP, medicamento que antes só estava disponível na capital gaúcha. A PrEP é uma profilaxia pré-exposição. É uma medicação que vai ser disponibilizada para determinados grupos mais vulneráveis, né? Como casais sorodiferentes, homossexuais, travestis e profissionais do sexo. Eles têm o uso de uma medicação que é para auxiliar, né? Para agregar mais uma forma para evitar a contaminação.